salve baloeiros a gente tô com mais um ponto no canal aqui eu não vou fazer a soltura dele hoje eu tô mexendo ele fazer um teste e até para fazer uma correção dos outros vídeos ele é um peão modelo sonho real número 2 tá feito aí no ferro de solda ele tem dois metros e vinte e quero dar detalhes aqui ó feito no ferro de solda colocando o modo em cima feito com carinho para ficar certinho ele vai subir com uma faixinha tem mais ou menos um e vinte por três e meio mais ou menos tá e um detalhe que muita vez pode ajudar e vocês é o seguinte eu corto em cima do molde de dois em dois gomos e para facilitar para não ter muita dobra depois em cima da bancada eu já faço a solda desses dois gomos e reserva vou lá corta mais dois gomos já faço a solda com isso eu tenho menos dobras depois em cima da bancada entendeu eu venho com dois gomos só nos outros dois gomos bem dizer já tô com metade do balão pronto porque esse pãozinho aqui ele tem oito gomos tá então eu coloquei dois mais dois quatro já tô com 50% quase do balão pronto entendeu e aí facilita bastante na hora da da montagem ainda mais porque é feito no ferro ferro de solda quanto menos dobra se tiver ali em cima da bancada facilita para você entendeu para não acontecer você encostar o ferro de solda no plástico rasgar grudar em outro plástico que não vai ser soldado naquele momento entendeu e facilita bastante não só no modelo do do peão o truque eu fiz assim o lapidado eu fiz assim entendeu então facilita bastante e tá aí gente ó logo logo no canal vai ser solto aí a faixinha é azul azul e preto tá pronto também tá e logo logo a gente já faz a liberação dele do no canal aí já aposta para vocês mais um balãozinho pronto gente ó fiquem com deus espero que minhas dicas sempre ajudem vocês aí na montagem se tiver dúvida também gente pode escrever lá no canal que a gente sempre responde tá qualquer coisa aí não precisa ficar com vergonha talvez faça a mano vou perguntar é pergunta vez que ela não pode perguntar a gente responde tem muita gente aí que curte o balão solar que quer aprender a fazer entendeu e não é complicado não gente eu também sofri até para pegar muitas informações aí é a gente não encontrava respostas é mas a eu não quero que outras pessoas passem por isso então a gente sempre responde explica tá ok tamo junto gente um abraço fiquem com deus e vivo o balão solar eu tô com ele aqui ó a parte interna dele tá só fazer um teste aqui ó ó ó na mão o balãozinho show gente ele não é de puxar muito peso tá a faixinha que eu fiz para ele ele fica bem no limite vai embora tá a faixinha então tem mais ou menos 70 centímetros por 33 e um quebradinho tá mas isso aí ó ó prontinho para ser solto tá bom gente um abraço